Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1621 de hoje, quinta-feira, 2 de junho de 2011, vamos às machetes. E ainda dizem que dinheiro não dá em árvore, policial escondia a mala de dinheiro em árvore. No caderno de mania, kart que voa abaixo. Você vai saber a respeito de um supercar fabricado na Áustria. Na sessão ataque, Vascão sai na frente. Você vai saber a respeito do jogo entre Vasco e Coitiba, que foi realizado em São Januário. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Na sessão de AD, fidelidade não é o mais importante. Cleopis diz que não sofre imaginando o que o namorado faz. Opa! Desculpa. Na sessão de AD, fidelidade não é o mais importante. Você vai saber o que a Cleopis diz do namorado dela. Smartphone já. Você pediu a promoção, votou. Juntos 7 seus e ganha em smartphone. Juntando 7 seus. Você ganha em smartphone na promoção Vivo Controle 45. Ou melhor, Vivo, aliás, Plano Vivo, você 45 quer dizer. Mais o Vivo, Internet Brasil, 10 megas. E hoje tem seu número 5, a promoção de smartphones já. Os seus e as promoções de mulher moderna, Jason Gieber, estão na página 79 de UG. Essas outras notícias de capa de UG, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofo Chico. E o Jornal André Moim começa. Essas notícias você vai saber. Vamos mais no Jornal André Moim, que já está lá pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de UG Online, www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br João saiu cedo pra trabalhar e só com a mulher correndo em desespero, gritou Amor! Amor! Amor morreu! E João continuou concentrado arrumando suas coisas pra trabalhar. Assim que terminou de colocar suas roupas na mochila, chegou até a sua mulher, como sempre, e lhe deu um beijo se despedindo. Tchau amor, até mais tarde. A mulher assustada olhou pra ele e perguntou. Não, não, não! Ele respondeu. Amor, primeiro o dever, depois a diversão. As notícias, por favor. Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. E ainda dizem que dinheiro não dá em árvore. Policiano escondia a mala de dinheiro em árvore. Bolsa com R$ 210 mil foi achada na casa de um inspetor que foi preso com agente pertenciário e outros cinco policiais. Entre eles, um delegado. Grupo é acusado de receber R$ 10 mil por mês de bicheiros. Delegacia de NTV e o escritório do crime. Detalhes nas páginas 4 e 5 de um dia. Na página 6 de um dia, propina. Delegado prioso enchia carrinho de compras e não pagava o supermercado. Na página 16 de um dia, coronel OPM que visitou na cadeia, acusado de milícia, perde o comando. Na página 23 da sessão, economia, aposentado e INSS, paga a diferença de aumento para R$ 8 milhões no país. Na página 37 do país, ex-BB Cowboy é morto com tio Nanuca em Chaca, no interior de São Paulo. É, André Cowboy é que entrou no BBB9 junto com a Maia, né? Entrou bem depois que o programa já tinha começado, né? Mas, mas aí o André não foi muito bem quisto pelos, pelos brothers, né? Aí o André acabou saindo. E depois que ele saiu, ele chegou a fazer filme pornô. É verdade. E eu declaro que esse André Cowboy está na grande nuvem de testemunhas. No caderno Automania, kart que voa abaixo. Supercarro fabricado na Áustria, vem com motor de 304 cavalos, equipado com turbina. No caderno Ataque, ou na sessão Ataque, nas páginas 46 e 47, Vascão sai na frente. Gol de cabeça de Alexandro, garantitado do gigante da colina, por 1x0 sobre o Coritiba no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Este Alexandro, que fez o gol, ele é filho de um ex-jogador do Coritiba. Na sessão de AD, fidelidade não é o mais importante. Agora sim, eu falo a Cláupis. Cláupis diz que não sofre imaginando que o namorado faz como está sem ela. Ainda a sessão de AD, Martim da Vila, 10 ingressos hoje. Muito bem, e agora as notícias do site Ufuxico. O site é o www.ofuxico.com.br De Cinta Liga, Gisele Soares atua em comercial de lingerie. A ex-BBB Gisele Soares acaba de protagonizar a nova campanha da grife de lingerie Dolce Vita. O comercial foi rodado num estúdio em Paris e teve como tema o cinema em preto e branco. A Moiana postou vídeo com senhores de trabalho em seu canal no YouTube. Também no exterior, a ex-BBB, que ficou conhecida como Cajuína, segue empenhada nas filmagens do novo filme do escritor e diretor Arnold Emorto, onde viverá uma havaiana que sonha em ser uma modelo internacional. Aliás, a Gisele Cajunho participou do BBB 8. Gisele Soares rodou suas primeiras seãs em Nice, no sul da França. E no segundo semestre, Gisele viajará ao Taiti para novas locações. E agora, a última do Jornal André Moim. E a última do Jornal André Moim, jornal cheio de notícias até o fim. Após o infarto, Isabelito dos Patins passa por bateria de exames. A drag queen, Isabelito dos Patins, de 62 anos, foi internada no CPI do Hospital Israelita Albert Semby. A drag queen mais famosa do Rio de Janeiro, Isabelito dos Patins, de 62 anos, sofreu um infarto agudo do miocárdio na noite desta terça-feira, dia 31. Jorge Omar Iglesias, perdendo a identidade de Isabelito, estava em seu apartamento no bairro de Isabel, na zona norte da capital fluminense, quando passou mal e foi acudido por vizinhos. Sem plano de saúde, Jorge foi levado inicialmente para o hospital Tandairaí, que faz parte da rede pública, próximo a sua casa, mas não havia vagas. Então, imediatamente, ele foi levado ao hospital Israelita Albert Semby, de atendimento particular, onde ele entrou na emergência às 8h17, com queixas de dor em peito e sudorese. Ele recebeu medicamentos para a desobstrução da artéria com a área prejudicada e foi transferido para o CTI, sendo estrangeiro defensivo, em seguida, removido para o Instituto Nacional de Cardiologia, em Laranjeia, Zanzão Sul. Em nota, o Instituto destaca no momento, Jorge passa por uma bateria de exames. Nasceu na Argentina, Jorge está há mais de 30 anos no Brasil. Seu personagem se popularizou em 1993, quando patinava na Avenida Atlântica, em Copa de Campinas do Rio, e ficou de frente com o então candidato à presidência da República, Fernando Ricardo Osho, que posou ao seu lado com os fotógrafos. Na verdade, o personagem se popularizou mais como em 1994. E aí E aí E aí Tchau, tchau.